Eu tô focando mais na minha vida profissional, tô querendo fazer o mestrado, é o teu sonho. É, eu até queria continuar saindo, mas de uma maneira mais casual. Porra, brother, a mina acabou de sair daqui. Como sempre, desesperada por um relacionamento. Comediantes e humoristas arrastam multidões nos palcos, na TV e nas redes sociais. E ocupam um lugar que historicamente foi negado às mulheres. De fazer rir. Humor é um discurso de poder. Quem provoca riso, decide qual é o alvo da risada. E é por isso que numa sociedade machista, mulheres na comédia causam tanto medo e incômodo. No lugar de cederem à pressão por obediência, elas debocham com classe. Mulher privilegiada, né? Porque hoje a mulher quer que tu faça tudo. Porra, eu vou lavar uma louça. Como que fica a minha energia masculina depois disso? A gente estudou a evolução do homem, né? Homo erectus, depois homo sapiens. E agora veio a involução, que é o homem etreus topius. Mas isso não é de hoje. Humor é uma tática antiga dos movimentos feministas. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, já dá um joinha se você gostou da ideia desse vídeo. E ajude o nosso jornalismo a chegar mais longe. Quando o humorista Maria Paula começou no programa Caceta e Planeta, o humor era um lugar bem difícil para as mulheres. Um exemplo disso é que todos os personagens femininos do programa eram escritos por homens. Quando eu comecei, no comecinho dos anos 90, eu tinha muito a coisa da loura burra e da sex symbol. E esse era um papel muito recorrente, uma representação totalmente abusiva. Levou meses até ela conseguir uma oportunidade que não a reduzisse à aparência. Para além disso, eu consegui fazer uma coisa muito bacana, que foi ampliar a representação simbólica da mulher nas telas. Então, fazendo já não só aquilo que já tinha de sempre, que era a gostosa, que era a sex symbol, mas fazendo também todas as outras representações da intelectual, da política, da mãe. Uma mulher de fibra, perdida num mundo masculino, cercada de homens por todos os lados. Não é homem não, sou só esse cara do Caceta e Planeta. O humor é uma ferramenta ainda mais sofisticada e sutil, porque a gente faz com que o outro que está fazendo os abusos, que está perpetuando as agressões, com que ele fique num papel de ridículo, fique num papel lamentável. As pessoas começam a rir da pessoa que está perpetrando as violências. Ai, o conforto de uma sociedade opressora que colonizou metade do mundo. Tem um monte de tiozão de churrasco que votou a favor do Brexit quando é imigrante. A gente sofre microagressões todos os dias, né? E aí é aquela coisa que às vezes não vale a pena comprar briga, porque, ai, não. Então só, uhum, e vai, e anda pra casa. E aí volta pra casa com aquele veneno encroçado, Ai, o que eu gostaria de ter dito? Ai, eu não devia ter aceitado. Ai, mas eu tô... Fica aquele monólogo interno de revolta feminina, né? Que a gente tem por sofrer essas microagressões. Tu poder chegar em casa, escrever um roteiro, gravar um vídeo, rir daquilo, achar aquilo engraçado e ver que outras pessoas também acham e não se acham, não se identificam. Ou escrever sobre aquilo, ir pra um palco, se expor, né? Se colocar, botar o seu corpo no campo de batalha pra fazer rir e ver que a galera se identifica e rir junto, isso é quase um ribotril pra alma. Eu sou uma mulher. É óbvio também que eu não posso me vestir do jeito que quero, quando quero, porque senão posso ser taxada. Nada, nada. Menos afeminada? Masculinizada? Questionada? Invisibilizada? Mais matada? Menos paga? Subestimada? É óbvio. Eu tenho essa coisa, é a construção de quem eu sou, né? A forma como eu fui construída, a minha base, a forma de lidar com o mundo foi debochando das coisas que me ofendiam. Então, hoje, a minha forma de me comunicar ofendendo aquilo que ofende toda a sociedade é debochando. O humor já era uma tática de movimentos feministas há muito tempo atrás. Em países como a Inglaterra, no final do século XIX, mulheres usavam jornais para escrever sátiras. O alvo eram homens que se opunham ao voto feminino e eram chamados por elas de bebê chorões. No México, grupos como Lareinas, Chulas, Cabaret e Direitos Humanos fizeram do humor um manifesto político. O posicionamento do grupo como feminista surgiu ao mesmo tempo em que o país era tomado por uma onda conservadora. Elas usaram a sátira para denunciar os ataques aos direitos das mulheres e ao mesmo tempo conscientizar a população. A partir daí, foi o desenvolvimento de mais obras de teatro cabaret e também de todos esses projetos com o humor, como o que hemos feito, as radionovelas, as campanhas, as antipremiações que hemos feito, sempre com o tentar despertar a crítica e a denúncia, mas com a risa. Já no Brasil, gênero e humor começaram a ser entrelaçados mais fortemente no século XX. Pensando no contexto brasileiro, e isso vai dialogar muito com o contexto latino-americano também, países como Argentina, por exemplo, que tem uma forte tradição do humor, a partir dos anos 70 a gente consegue observar como os movimentos feministas passaram a pensar um pouco no humor do humor, nesse recurso do humor como uma possibilidade. Mesmo que sejam atravessadas por questões similares, a comédia feita por mulheres não é uma coisa só e nem se resume a questionar lugares de opressão. Maternidade, amizade, sexo e outras coisas triviais também são assuntos da mulher na comédia. Depois falam que a gente fala muito sobre sexo, é o que a gente faz, né? E aí... Amiga, se eu fosse você... Mas você não é. E essas são as minhas qualificações. E filhos, você tem? Por quê? Tem vaga pro meu filho? Não. Ele não tá caçando emprego não, muito menino ainda, tá bom? O que vale dizer é que o gesto de fazer rir já é feminista, mesmo quando o tema da sátira não é. Tem uma autora que se chama Nancy Walker, que ela fala que... É uma produção mais antiga, mas ela fala que o gesto da mulher produzir, provocar o riso, né? Então, o gesto de provocar o riso, no caso das mulheres, já é um gesto feminista. Exatamente porque delas nunca se esperou esse movimento em direção ao público, ao barulho, a essa boca muito aberta, a gargalhada. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Essa interação é muito importante pra gente e faz com que esse conteúdo alcance ainda mais mulheres. E se puder, apoie a Zina.